A formiga e o tamanduá, versão brasileira, Herbert Richards. O que nós temos aqui? Uh, parece um piquenique. Eu adoro piqueniques. Minha mãe sempre me levava a piqueniques. Acho melhor eu ir lá antes que outras formigas cheguem na minha frente, não é? Oxe, quanta comida boa. Eles não são bobos quando se trata de piquenique. São gente muito boa. Formiga? Qual o problema, meu filho? Tá perdido? Quero falar com você. Na verdade, eu quero falar sobre o seu futuro. Tá falando com o cara errado. Eu já vou me aposentar. Eu preciso de 200 formigas para um sanduíche decente e já estou tendo problemas com uma só. E o dia mal começou. Por falar em começar o dia, é melhor eu levar essa torta para casa antes que ela estrague, né? Tá bom, você pediu. Eu tentei falar direito com ela e ela me deu as costas. Não vou lá. Torta de creme de coco. Sabe como eu sei que é de coco? Porque eu tenho um na minha cabeça. E tudo dói. Muito bem, formiga. Peça reforço. Acho melhor você fazer uma revisão nos seus freios. Formiga, eu vou sugar, sugar, sugar e vou tirar você de sua casa. Cacilda, lá vai o meu estoque todo de frutos. E também o meu molho de pimenta. Com tantas formigas no mundo, fui escolher justamente esta. Eu trabalho sem parar o tempo inteiro. Não é fácil levar um piquenique para casa. Podiam entregar em casa, né? Desta vez não irei atrás dela. Farei com que ela venha a mim. Ou vice-versa. Da forma que funcionar melhor. É o tipo de coisa que nunca se vê. Um tamanduá fazendo um formigueiro de sua própria boca. Sinceramente, ainda bem que nós formigas somos fortes. Porque senão, não comeríamos de tudo, né? Eu trabalho sem parar. Às vezes um piquenique dá mais trabalho do que se pensa. Mas que humilhação. E ainda tenho que engolir os caroços. E eu não gosto disso. Acredite. É por isso que eu gosto de banana. Porque é muito mais fácil uma formiga carregar uma banana. Não adianta, formiga. É melhor você desistir. O que acha disso? Ela não desiste fácil. E eu também não. E hoje eu estou com muita fome. Bom, se ele vai entrar, eu vou sair. Isso é pequeno demais pra nós dois. Mesmo no escuro, eu posso encontrar o caminho de volta. Vai. O que é isso? Eu vou acender um fósforo para ver. Puxa. Agora eu sei como ela cozinhava. Formiga, eu estou avisando. O tamanduá vai atacar de novo. E atacarei quantas vezes forem necessárias. Isso é que é trabalhar duro. Consumo até o metrô. Eu vou acender a luz. Pensando bem, eu prefiro o escuro. Pensando bem, é melhor em fumaçá-lo. Isso sempre funciona. E aí, qual é o problema? Não consegue largar o vício? Posso fazer alguma coisa por você, meu filho? Pode. Realize meu desejo. Fique longe de mim. Sabe? Estou pensando em começar um protesto anti-formigas. Está na hora de alguém acabar com elas. Espera aí, companheiro. Cuidado! Serigo. Campo Minado. Sabe qual é a moral desta história? É. As pessoas fazem minas para treinar e elas não são nem treinadas. Piquenique Frustrado Versão Brasileira Herbert Richards Eu sou um tamanho do A. E quando dá um piquenique, cedo ou tarde, uma formiga aparece. Eu só preciso esperar. Opa! Formiga se aproximando. Pare! Espera, mas o que é isso? Eu não acredito. Fazem modos para formigas? Ora, você sabe como é. Com transistores, eles podem fazer qualquer coisa hoje em dia. Bom, isso não vai salvar você. Porque será o meu almoço. Isso é o que você pensa. Piquenique, siga em frente. Nem tudo está perdido. Eu pego essa quando voltar. Caramba, eu nunca vi tanta comida deliciosa. Rapaz, eu sempre gostei de sanduíche de pasta de amendoim. Opa! Já está voltando. Sabe, eu nunca gostei de sanduíche de pasta de amendoim. Mas desta vez eu pegarei ela com misto. E não vou falhar. Está perdendo seu tempo. Perdendo meu tempo, ué? É o que veremos. Não posso falhar desta vez. Ela tem que vir por aqui. Alguém conhece um bom alfaiate? Eu vou precisar de um. Para que é tanto trabalho para pegar uma formiga se posso pegá-la com um buraco instantâneo? A última descoberta científica. Opa! Troca de ciência. Não funciona. Eu terei que ir atrás dela. Eu me enganei. O buraco instantâneo funciona. Me dói para burro. Isto é só para mostrar o que se consegue com o cartão de crédito. Muito bem, espertinha. Você está perdida. Agora é só dar a partida e... O vendedor não me falou sobre a marcha a ré. Ela deve aparecer a qualquer instante. Opa! Bem da hora. Nossa, pesa pouco por pouco. Oba! Lá está ela. Isto deve ter tela. Isto que barulho? É um buraco instantâneo de novo? Odeio você, buraco instantâneo. Odeio você, buraco instantâneo. Olha só. Ele deve querer disputar comigo. Está bom, amigo. Vamos nessa. Meu chapim, eu adoro o ovo. Pela costa de ovos? Ótimo! Vou fazer o melete dela. Que coisa. E isto deveria ser só um piquenique. Tia Formiga, versão brasileira. Herbert Richards. Oi, pessoal. Eu quero me apresentar. Eu sou um tamanduá. E eu como formigas para sobreviver. Confira a silhueta. Isso é uma silhueta? E a boca? Você já viu uma boca assim? Para mostrar como funciona, só preciso sugar uma formiga que está escondida ali. Ei, ei. Eu sou um tamanduá, não um pescador. Querem saber? Vida de formiga é trabalhar, trabalhar. Sem parar. Minhas costas estão doendo. E os meus pés estão me matando. Galinha? Se seu pé dói, por que não voa? Você tem asas. Use-as. Olhe, eu vou mostrar. A primeira coisa que tem que fazer é sair do chão. Eu sei que está muito quente, mas você não devia depenar suas asas. Agora bata suas asas e prepare-se para voar com este ventinho. Mas que mal, não sabe bater suas asas? Oh, amigão, ela não pode voar. Só pode ser comida. Eu tenho que levá-la para casa antes que estrague. Mas o que é isso? Uma formiga? E ela está carregando uma galinha? Muito estranho. Só um pouquinho. Eu quero falar de uma coisa que diz respeito a você. Ah, qual é, rapaz? Me devolve a galinha. Eu não tenho tempo a perder, não. Tem todo o tempo do mundo. Relaxe. Talvez você tenha, mas eu acho que um pouco de exercício não faz mal a ninguém. Por isso, tchauzinho. Tudo bem. Se é o que você quer... Isto não é agoniante? Eu sugiro que não tente isso. Você não vai gostar. Menino, eu tenho comida para um bom tempo. Eu tenho tanta coisa que podia abrir num supermercado. É sempre assim quando somos formiga. Não há tempo para assistir TV ou ir ao cinema. Acho que eu devia trabalhar menos e descansar mais. O meu coração não vai resistir por muito tempo. Grande inauguração. Clube da Formiga. Oh, estou escutando os batimentos. Talvez seja tarde. Pronto. Não é fácil jogar limpo sempre. Não estou ouvindo mais. Meu coração parou. É melhor fazer um check-up. Peraí. Quem precisa de médico? Puxa. É desse remédio que eu preciso. Vou entrar nessa. E olha só. Eles estendem até tapete vermelho para nós. E pensar que eu estava perdendo tudo isso já faz um bom tempo, hein? Clube da Formiga. Eu adoro esses lugares escuros. Isso aqui é caça. Ih, saca só. Eles têm até elevador. Puxa, charuto. Será que alguém tem charuto aí? Ah, valeu. Obrigado. O que acham disso? Algum espertinho me dê um cigarro explosivo. Pode? Formiga, de volta ao clube. Não, eu já vi o bastante. Eu vou voltar a trabalhar, viu? Tudo bem. Se não quer que seja da maneira fácil, será da maneira difícil. Ah. 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 Espero que nenhum tamanduá veja isto. Eu seria humilhado. Brincadeira. Era o que eu precisava. Parece que perdeu o navio, amigão. Com ela funcionou. Formiga, vamos acabar com esta brincadeira. Como é apertado aqui? Vem cá. Sabia que está invadindo propriedade alheia, meu filho? Eu me garanto. Formiga. Esse formigueiro é muito grande. Ficou impressionado? Você ainda não viu nada. Área militar. Campo minado. Cuidado. Isso só acontece comigo. Saí de uma explosão e caí na água. A única maneira de machucar uma formiga é explodindo o formigueiro. Você só está perdendo tempo, parceiro. Porque eu fundei com os amigos meus um exército de formigas. Este formigueiro aqui é uma espécie de condomínio, sabia? Está tentando fazer formigueiros fora da montanha? É melhor tomar cuidado, amigão. Não tente me assustar, formiga. Porque eu sou muito mais forte do que todos vocês. Como é que é? Vai sair ou eu vou ter que entrar aí para pegar você? O que você quer, baixinho? Nada. Obrigado, tia Miner. Valeu. Não tem de que, Charlie. Sabe? Eu sou a tia do Charlie. Essa formiga é minha. Versão brasileira. Herbert Richards. 100 dólares o jantar. Entrada. Senhoras e senhores, quero pedir um minuto de sua atenção. Para um tamanduá como eu, a única formiga que valeria 100 dólares num jantar seria um formigão grandão. Tenho o enorme prazer de apresentar nosso convidado de honra, o qual merece todo o nosso respeito. Alguém que todos esperavam. Tudo bem com vocês? Mas que coisa, não peguei nenhuma. Opa! Caramba, ele pode acabar com a nossa festa mais rápido do que uma goteira de condicionador de ar. Ok, vamos dar no pé. Ih, caramba, eu acho que eu acabei entrando na boca errada. É melhor eu iluminar isso aqui. Olha, tem um cartaz. Vou ver o que diz. Para o tórax. Escorrega quando molhado. Opa! Opa! Ih, legal, que lugar bacana. Olha quanta coisa divertida. Acho que estou pegando fogo. Bom, é melhor eu acabar com isso. Opa! É melhor eu correr depressa. Ah, peguei você. Escuta, viu minha formiga? Como ela é? É pequena, desse tamanho e é vermelha. Ah, espere um pouco. Ah, essa deve ser sua formiga. Então, me dê ela. Essa é minha. Sabe como é? É hora do chá. E eu vou fazer um chá com você. Uma paulada ou duas? Talvez ele queira duas. Ou até mesmo três. Agora você é minha. Obrigadinho. Tachinhas. Ai, 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 ai. Ah, 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 ah. Peraí, peraí, companheiro Eu quero fazer um comunicado ao público Todas as crianças menores de 12 anos devem sair e fazer um lanche até que a violência tenha terminado É uma boa ideia, acho que vou fazer um lanche e será você Obrigadinho É nessas horas que percebo que a concorrência está muito séria Sem pegar na minha formiga, vai se arrepender O que? Calado Pernas de pau a jato Perigo, areia morrediça Cimento de borracha Obrigadinho Peraí, está criado Peraí 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 Opa, eu peguei. Não pegou não. Eu vi primeiro. Larga, larga. Solta, solta. Peraí, peraí, gente. Será que não podem resolver isso de uma maneira mais civilizada? Isto é, jogando uma moeda pro alto. Tudo bem. Não temos moeda? Então jogaremos você. Quer o quê? Cabeça ou rabo? Cabeça. Tá bom. Lá vai. Você cuida dos fundos que eu cuido da frente. Eu acho que eu peguei. Já que vocês dois estão ocupados, eu vou dar uma voltinha e procurar um piquenique. Tchau, otários. Ai, você está me machucando. Para com isso. Alguém sabe desfazer esse tipo de novo? Alta tecnologia. Versão brasileira. Herbert Richards. Como formigas, estou faminto. Sabe por quê? Porque eu não consigo pegar formigas há um mês. Ah! Desta vez, não vou perder. Chega. Se não sou esperto para pegar uma formiga, eu sei de alguma coisa que é. Faça você mesmo. Ela é pro kit mágico. Pronto. Vamos ver se funciona. Oi, amigo. Hahaha. Qual é o seu problema? Hahaha. Eu estou faminto. E isso não é engraçado. Agora me diga, como eu pego uma formiga? Puxa. Hahaha. Eu tenho uma formiga para você. Que bom. Onde está? Depressa. Onde? Siga em frente uma milha. Não tem como errar. Hahaha. Puxa. Eu mal posso esperar. Hum. Parece que eu vou ter companhia. Oba. Agora é só colocar o meu nariz aí. Dar uma boa inalada assim. E prontinho. Lanche instantâneo. Oi, família. Desculpe por comer você. Mas sabe como é que é? O que é? Oi de novo. Como se saiu? Nem esquentou, não foi? Ao contrário. Queimei meu pé, minha cabeça, queimei tudo o que eu tinha direito. Menos a formiga. Vamos ver então. Que tal isto? Formicida. Mas como é que eu não pensei nisso? Obrigado. Um pouquinho disto e ela já era. Opa. Ela está chegando. Tudo o que precisa é de areia movediça. Haha. Ótimo. E quanto mais movediça, melhor. Areia movediça. Uma cereja no alto e logo eu estarei almoçando. Eu não acredito. Olha só. Eu adoro cerejas. Opa. É só comer. É só comer. Eu ia dizer uma coisinha, mas aposto que seria censurado. Eu já me cansei de escutar aquela geringonça. Agora eu vou fazer a minha maneira. Eu acho que ele vai aprontar de novo. Ah, justo o que eu pensei. Só direi duas palavras. Impossível. Essa eu tenho que ver. Esse esmagador de formigas para o controle reboto vai cuidar de tudo. Em frente, marcha a ré. Cacetada. O que era aquilo? Vem para o papai, quem? Oi, meu amigo, como se saiu? Você vai dizer que foi apenas uma falha. Mas na minha opinião, como computador, você não está com nada. Quem disse que eu sou um computador? Eu sou uma torradeira automática. E vou mostrar. Alguém aí tem geleia de morango? Não se meta com a formiga. Versão brasileira Herbert Richards. Eu sou um tamanduá. E quando vejo uma formiga, eu dou uma leve sugada. Assim, ó. Acredite, não tem graça ser tamanduá. Eu preferia ser banqueiro ou dono de lanchonete. Só que tenho que pegar coisas como esta. Sou uma formiga. E ele é um tamanduá. Sabe o que uma formiga faz quando vê um tamanduá? É, corre para se salvar. Como eu só vou dizer, seria melhor se eu fosse um banqueiro. Opa, eu peguei. Primeiro baterei bem nela. E depois a levarei para a panela. Se eu tivesse obedecido a minha mãe, eu seria a locutor de rádio. Ah! Açúcar. Olha só. Alguém deixou esse açúcar delicioso espalhado aqui no chão. Que sorte que não tem formigas por aqui. Sabe, se não fosse assim, a vida não seria tão doce. Meu pai, olha que açúcar delicioso. Opa, tem uma pedra enorme no caminho. Sorte em mim é que uma formiga pode carregar cem vezes o seu peso. Por isso é que eu me orgulho. Eu devia ter sido médico. Aí poderia me receitar um remédio. Parece que eu vou precisar de uma ajuda. Companheiro, que tal me dar uma mãozinha aqui? Eu farei melhor do que isso. Darei uma mãozinha e uma paulada. Valeu, meu camarada. Eu não teria conseguido sem você. Eu sei que ele vai aprontar alguma coisa. É melhor eu mudar o formigueiro de lugar antes que ele me machuque. Agora eu vou voltar pra casa e fechar bem a porta. Nunca se sabe quando vai chover, né? Removedor de formiga. Este removedor vai funcionar. Vou removê-la de sua casa e vou mandá-la para o vizinho. O meu estômago. Se aquela formiga respirasse, o que eu respirei estaria encrencada. O meu estômago é um remédio. O meu estômago é um remédio. O meu estômago é um remédio. Oba! Finalmente um sucesso! Formiga, o que acha disto? Eu sei o que eu acho disto. Dói pra mim. Você está curioso para saber o que é isto aqui, não é? Bom, eu vou mostrar. O meu estômago é um remédio. Valeu! Torrões de açúcar Sabe, este plano nunca falha Principalmente quando se tenta pegar uma formiga, isto nunca falha Parece que é o meu amiguinho de novo Bom, eu também posso brincar com ele Mordeu a risca, mas deixarei correr um pouco até ficar cansada Aí eu puxarei Já chega, formiga, este é o fim da linha Bom, é como eu disse A vida é tão doce Tamanduá vira lata Versão brasileira Herbert Richards Ah, eu adoro passar as minhas férias na praia É, sim senhor, isso é que é visual Ih, encrenca aí É aquele tamanduá idiota de novo Estou sentindo o cheiro de formiga E eu acho que ele está no meu rastro A praia é o último lugar onde se procura formigas Mas meu faro é bom demais e nunca erra O que eu falei? Acertei E eu vou dar o pira Não adianta se esconder na areia Eu logo vou encontrar você Que negócio é esse animal? O que é que tu está procurando? Acredita que eu estou procurando uma formiga? Acho que tu está procurando É um soco no seu nariz Eu não tenho nenhum argumento Espera aí Você não corre mais do que eu Salva vidas Como é que eu, meu chapa Não sabe ler Não permitir os cães sem coleira na praia Espera aí Quem é cão? Você é um cão Você já viu um cão que tivesse um focinho deste tamanho? Quer bancar um espertinho comigo? Fora da praia Eu queria ser um cão só pra gorder ele Estas colheres servem legal como pranchas Aluguel de pranchas Você aceitaria um pedido de desculpas? Fora da praia Fora Opa, isso é isso que ele quer Eu nunca vi um pássaro tão burro Eu mandei sair da praia Sabe de uma coisa? Eu já estou cansando disso Vai se entender com o meu advogado Ah, meu Deus Olha ele de novo Ele não desiste nunca Compressor Levadado, rápido Ainda bem que eu penso em tudo Pela última vez Saia da praia Não permitam cão sem coleira na praia? Venha, Fifi querida Sim, sim, coleira Mas e com coleira? Nós entraremos na água e molharemos os pés Tartas Estamos chegando, Fifi Vamos andando Meu bandido miserável Eu ensino a areia a não atacar a minha pobre Fifi Tome isso E isso E isso E isso E isso E isso E isso Deixa ele comigo, madame E isso E isso E isso E isso Eu adoro construir castelos na areia Mas nem todo mundo sabe construir castelos e entrar nele, não é? Sai, formiga Ou eu sugarei, sugarei e tirarei você desse castelo Formiga Tempo esgotado Já sei Não precisa falar Saia da praia O único jeito de chegar ao mar é entrando para a marinha Alô? Mande a carrocinha Eu não sou um cachorro Eu sou um tamanduá Eu sempre fico um tamanduá Um tamanduá Você ouviram? Um tamanduá Ah, que dia adorável eu passei hoje Acho que eu vou voltar amanhã Eu estou dizendo É a verdade Eu sou um cão Só que eu sou um cão engraçado Escutem Ouviram? Eu sou como vocês Eu sou um cão Formiga Me faça um favor Diga a eles que eu sou um cão Não liguem para eles, amigo Vocês reconhecem um gato quando veem um Carrocinho Puxa vida Nunca mais eu peço favores a uma formiga Ilha das Formigas Versão Brasileira Herbert Richards Eu sou um tamanduá E estou preso nesta ilha sem nada para comer Além de coco O que será que é fora desta ilha? Eu vou ver Opa! Formigas deliciosas! Eu adoro! Comida! Finalmente! Sorte a minha que eu tenho um periscópio Estou com fome Opa! Estou com fome Eu não posso esperar Opa! Parece que as coisas não vão nada bem Tem um tubarão na água Eu vou dar o fora Eu admito estofamento Mas este tubarão está muito mais Tem outro jeito de chegar lá Estou com fome Puxa! Tem que funcionar! Bom, tudo que eu tenho que fazer é sugar, assim, e pronto! Eu estarei almoçando! Ah! Finalmente comida! Eba aí meu almoço gostosinho! Estafamento! Se eu acertar a outra árvore, eu estou feito! Ah! Bem alvo! Não há um tubarão mais esperto do que eu! Ah! Se deu mal seu tubarão idiota! Eu vou pegar aquelas formigas de um jeito ou de outro! Ah! De novo não! Ah! Larga do meu pé! É! Eu devia ter pensado nisso primeiro! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O único jeito seguro de chegar àquela ilha é cavando um túnel no oceano. Então, oba, eu terei um banquete. Bom, o Lulu fica a 3 mil quilômetros daqui, mas com esse incentivo chegarei lá em 15 minutos. Ah! 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 Amigo Tigro Versão Brasileira Herbert Richards Ser tamanduá não é fácil. Preciso de muitas formigas por dia. E tem que ser muitas. Alguém em casa? Não me enganam. Eu sei que estão aí embaixo. Eu darei meu tratamento a vácuo. Seus miseróveis. E olha só que ele tá mando atrás de mim de novo. Ô, Tigro! É? Ô, formiga! Lembra? Quando tinha um espinho no seu pé e eu tirei... Lembro, lembro. Você disse que se eu precisasse de um favor, era só pedir. Então, eu tô pedindo. Tá bom, amigo. Qual é o problema? Com tamanduá. E você sabe o que os tamanduás fazem com as formigas. Precisa de proteção, não é? É. Claro, formiguinha. Não se preocupe com o tamanduá. Peraí. Você é um tamanduá. Acertou. Gosta de formigas? Gosto, sim. Come formigas. Como, sim. Não vai comer mais. Fique longe das formigas. Entendeu, parceiro? Entendi. Entendi. Mas me tira daqui. Eu vi tudo, espertinho. Pode devolver as minhas amiguinhas. Está tudo bem, formiguinho? Eu tô legal. Olha, amigão. Eu não gosto muito de fazer isso. Mas uma dessas formigas me fez um favor. Você é mesmo um amigão, tigre. Está tudo bem, amiguinho. Eu só estou retribuindo o favor. Repelente de tigres. Derruba tigres, leões e leopardos. Prontinho. Lá vou eu. Parece que eu ia engolir uma formiga. Foi por pouco. Pronto. Novinha e fone. Cuide bem dela. Não me diga. Eu já sei. Você está devendo a essa formiga. É. Será que isso aí dói? Não é nada comparado ao que você me fez. CIMENTO. CIMENTO. A CIMENTO. A CIMENTO. A CIMENTO. Você é uma formiga, né? Muito grande para uma formiga. Eu quero ouvir você falando. Eu sou uma formiga de verdade. Como eu pensei. Não é uma formiga. Acredite, amigão. Não é nada que eu tenha contra você. Mas é que eu... Um espinho no pé. Ele vai ficar me devendo. Pronto. Assim está bem melhor. O que eu posso fazer por você, amigão? Só um pequeno favor. Acredite, não é nada pessoal. Mas é que eu fiquei devendo um pequeno favor ao meu amigo Tamanduá. Tamanduá versus Tamanduá. Versão brasileira. Herbert Richard. Sou um Tamanduá. Estou tão faminto que enquanto eu falo com você, meu estômago fala comigo. Puxa vida, o que eu não daria por uma formiguinha? Olá, parceiro. Teve sorte hoje? Não. Está tão ruim. Ora, continue tentando. Pode deixar. Opa, o que é isso? Formigas com cobertura de chocolate? Formigas? Deixa eu ver isso. Isso é meu. Não, senhor, é meu. Eu encontrei. Isso me pertence. Agora me devolva isso. Eu seria um idiota se devolvesse essa lata para ali numa boa, né? Está bem. Que maravilha. Obrigado. Muita gentileza a sua. Bom, agora eu só tenho que encontrar um abridor de latas e comer todas as formigas. Acho que isto serve. O que é isso? Um martelo de boa taxa? Não custa nada tentar. Me dei mal. Isso dói para burro. Ah, meus problemas acabaram. Eu vou mostrar para aquele idiota como é que se abre essa lata. E contando, ninguém acreditaria. Ah, isso deve funcionar. Tchauzinho, boboleão. 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 Dinamite Eu já estou cansado Se isto não abrir a lata Nada abrirá Até que enfim consegui Eu já estou cansado Eu já estou cansado Tudo por sua culpa, idiota Cale a boca Ou lhe dou um soco Você está bem, meu amigo? É, né? Eu estou bem Mas você não imagina Que é ficar preso Numa lata com cobertura De chocolate Ah, é